Olá comandantes bem-vindos a bordo está tudo bem convosco eu espero bem que sim nós hoje temos aqui uma missão bastante engraçada nós vamos voar até um lago que aqui na Malásia e depois vamos lá a pesca é só isso que nós temos para fazer hoje o dia tá lindo como podem ver aqui tem um cenário também encantador depois quando tivemos no ar dá para ver melhor por isso vamos já então sem demoras e entretanto vocês também sem demoras deixe já eu vou se like e vamos ver se temos tudo ela tem cana de pesca tá carro descarbonizado para melhores consumos e também melhores performance descarbonizar ponto PT o seu motor o seu melhor está check e isca também portanto temos tudo podemos fechar aqui a porta e o voo 2 é rápido são 15 20 minutos então vamos ver se nós conseguimos por isto a funcionar deixa eu ligar a bateria o interruptor aqui tá variado mas aqui dá para ver pelos amperes que realmente liga e desliga portanto não sei o que é que se passou ali vamos desbloquear aqui o primer e vamos dar-lhe aqui três bombadas e depois vamos ligar aqui os magnetos E aí o que é 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 este avião extremamente alto em termos de barulho do motor mas eu já tratei disso e já abaixei aqui o volume portanto parece que está tudo a funcionar agora temos combustível e vamos então tratar aqui também das luzes e neve lights ligamos as landing lights os tropos aqui dá para ligar o gps mas eu sei o caminho isto é bastante fácil e lidar com aquilo por isso e vamos fazer então a pista nós vamos desculpar no outro sentido a isso aqui é um rio grande rio para ang qualquer coisa assim não sei bem pronunciar isto e aí nós vamos seguir o rio e depois ao lado do rio portanto na margem em sul mas isso é que tá agora a nossa direita na margem sul está um lago nesse lá que nós vamos nós vamos a pesca não sei porque é que o avião do que o aqui e a tá bem tá bem eu tinha feito isso aqui do software craft o que é que mandou se eu falei ali com o mecânico aqui tá da Malásia e eu já vai dar aqui uma ajuda portanto agora já temos potência já estamos aqui desencalhados vamos então e nós vamos descolar no outro sentido aqui é a força a nossa esquerda nós vamos para montante e vamos por aqui vamos por flaps e aí este é um bocado estranho tem tem-se umas ondas aqui estranhas mas vamos tentar desculpar então e é um bocado brusco é um bocado brusca este rio e vamos lá já temos velocidade vamos tentar então ganhar aqui alguma altitude e ainda assim falta-me aqui alguma potência não sei o que é que eles fizeram este avião aqui e pode ser a água estragou aqui alguma coisa vamos ter que ter cuidado aqui na subida e tá muito fraquinho não é e tá muito fraco e vamos continuar então a subir e depois quando tivemos lá mais em cima nós já vamos ver um pouco também aqui da beleza da região e aqui tá a cidade principal quer dizer não é capital da Malásia mas está aqui uma grande cidade não não dá bem para ver fica aqui atrás deste ponto ali naquela costa e depois é as rtm como estão a ver não estão aqui no máximo eu não sei o que é que se passa e vamos abrir aqui a janela e entrar aqui um pouco de ar fresco tá um dia lindo e para você que o som tinha mudado quando eu abri a janela mas acho que não é falso alarme ok então uso da aterragem vamos tirar daqui o macho vamos tirar e agora pessoal vamos seguir o rio e vamos seguir o rio mais ou menos por um quarto hora 20 minutos como eu disse há bocado e depois eu posso mostrar aqui o plano de voo não sei se passou para aqui ou não e passou para nós vamos seguir o rio como estão a ver e depois aqui uma parte do rio que vai direita sul e logo um bocadinho nós temos aqui então o lago onde nós vamos a pesca é mas para já eu queria ganhar aqui mais um pouco de altitude e vamos seguir daqui então rio vamos agora a mil pés e o que siga lá então desculpa é porque a tava aí o barulho dos motores é dar mesmo no microfone mas agora parece já está tudo ok depois é muito bonito este avião não se assiste dá para recolher aqui atrás o princípio da um princípio da e nós devíamos recolher mesmo agora vamos tentar ver onde é que é a primeira vez que eu vou voar também este avião na versão da como é que se chama hidroavião não é então vamos lá ver se a gente descobre escrito secure aircraft muda não eu acho que é só quando ele está no solo eu estou sentindo também não faz nada o parking break e também não faz mas tava tava travado não sei porquê a pica no light navigation light vamos tirar daqui aqui isto estou light avionics isto é o troto convém ver convém ver lá para fora de vez em quando e é porque isto não tem piloto automático e já estamos outra vez no rumo certo e não mas não estou a ver aqui nada isto é o que é isto é o primer isto é a mistura e não estou aqui assim de repente é ver o que a gente possa fazer bem esperamos que não seja muito o drag daquilo certo tanto desta curva aqui acho que ainda não é esta chegar a ver o mapa E aí o tanto aqui nós estamos a ver esta curva aqui portanto ainda falta e me falta um bocado mas agora chegar aos dois mil pés vamos então apreciar aqui um pouco desta linda paisagem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto